Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar andando com animais armados aqui no GTA V online pessoal, tá um perigo hein, devido a repercussão de ontem do vídeo galera, do RP, galera gostou bastante aí, viu a ave lá com a metralhadora na cabeça, tacando granada, tá bom pessoal, vou trazer agora o método solo, tá só de você tá pegando, fazendo esses animais armados aí, tá bom, não é com ajuda de amigo, não é, né, não tem nada a ver com aquele do RP lá, aquele lá RP pra respawnar o peiote, esse aqui é só pra gente ficar armado com o método solo, tá bom, bacana, a gente faz uma diversão aí, anda com granada, anda com arma, infelizmente a arma não tá atirando né galera, não consegui ainda desvendar esse mistério, mas as granada dá pra jogar, dá pra fazer uma bagunça aí, tá bom, pessoal como que funciona esse método solo aqui, a gente vai precisar ter uma missão de contato, né, então eu vou vir aqui no meu celular e eu vou solicitar um serviço aqui, vamos do Marte aqui mesmo, vou solicitar um serviço aqui, pra vir aquele convite do serviço, tá, solicitar o serviço aqui, aramba, esse cachorro é bola, virou um cachorro massa, bonitão mano, você tá no lobby? tá no lobby, tá fazendo o glitch aqui, igual nós vamos fazer agora galera, como que é? ó, eu, ó lá, chegou ali a missão, é bem facinho, tá, então a gente precisa de um peiote, tá, tá nesse local aqui, é o mesmo do vídeo de ontem lá do, do RP que eu fiz, tá bom, e, e aí? ele taca granada, ele taca granada na pata, bola, taca granada na pata, ó lá, ó lá, galera, meu Deus do céu, vai devagar, viado, você vai matar, vou colocar o som seu aqui agora na gravação, bola, tá, o pessoal tá te ouvindo aí agora, porra lá, viado, ó, o salve dele é latino, pessoal, vamos lá, ó, chegou o convite aqui que eu solicitei, tá bom, abri ele, fiquei um clique pra aceitar e vou encostar aqui, ó, até aparecer ali a guarde, né, a, é, guarde o celular para investigar o peiote, tá, então vou segurar start, é aquele esquema lá galera, start e clica no convite, tá bom, então, ó, vou segurar start, né, ou options tiver no PS4, eu clico, solto o start e clico no convite, tá bom, meio segundo depois, depois que eu soltar o start, beleza, vamos lá, ó, vocês viram aí galera, vocês escutaram, eu, você escutou o barulho do clique do convite e ao mesmo tempo apareceu aqui o menu do, das opções aqui, do start, tá bom, então o que que a gente vai fazer galera, agora eu vou fechar aqui rapidamente com B ou bolinha, vou ficar clicando seta pra direita, tá bom, pra comer o peiote, beleza, vamos lá, ó, ó, fiquei ali, ó, fui puxado pro lobby, tá bom galera, e eu fiquei clicando ali, é, setinha pra direita, parece que não deu certo, né, parece, parece que não deu certo, não comeu peiote, mas vamos ver, vou sair do lobby, não mudou a imagem, não fez nada, não comi o peiote, vamos lá de novo, né, não deu tempo de comer o peiote, então vamos de novo, é, aqui ó, ó, vamos lá galera, segura start aqui, ó, ai, errei, mas não comi o peiote, não vai ter nada, né, tá bom, a porra, esse barulho aí, caiu alguém aí da escada, filho, ó lá, ó lá, ó lá, como é que eu já tô chegando, vou tentar de novo aqui, porra, vou morrer viado, você tá jogando bomba aí, tô não, essa bomba aqui não quer para de soltar gás aí, cara, eu já tô com metralhadora já, peraí que eu já, deixa eu fazer aqui, vamos lá, de novo galera, segura aqui, start, solta e clica no convite, é, parece que agora deu certo, tá bom, dá umas passadinhas aqui para a direita aqui, volta, volta, volta e clica, aí, agora sim, agora foi, vocês viram galera que pegou a cutscene dele comendo o peiote ali, né, e foi puxado para o lobby do serviço, tá bom, aguarda uns cinco segundinhos aqui, a imagem, olha lá galera, tá, tá, tá borrando a imagem, ó, tá se transformando, ó, deu aquela piscada, beleza, vamos esperar aqui, se a gente voltar, muito rápido, a gente fica travado, tá bom, e agora a gente volta, beleza, e aí, vamos ver o que que aconteceu aí, bora, que você já tá na risada, ah não, mano, tiração, logo com puta, viado, ai cara, você tá com quem aí na boca, mano, tô com o machado no meio do peito, viado, com a machadinha, cara, hein, porra, não mata não, caralho, chega aí, vamos trocar de arma, chega aí, porra, não acredito, ainda apareci, mano, a gravação de ontem dos 76 peiote lá que nós fez, lá, bola, só apareci com o Poodle, pode ver lá, porra, aí ele de novo, meu Deus, tá com uma machada no meio do coração aqui, mano, galera, pra vocês trocar de arma, vocês vão fazer o seguinte, ó, vai vir aqui, ó, nessas missões aqui do mapa, ó, tá bom, ó, vou iniciar ela aqui, ó, ó, vou iniciar, ah, sacanagem, mano, eu vi que você deu risada, eu falei, mano, me trolei, porra, pra soltar esse vídeo vai ser uma dor no coração, galera, chegou no lobby, sai, tá bom, já vai ver com o personagem, o cachorrinho ali, eita, desgraça, pareci com um RPG, agora tô com uma arma na mão, mano, meu Deus, mano, só porque eu queria uma granada pra jogar, caralho, viado, você tem que sentir mais granada, eu vou mudar de ré, igual o Michael Jackson, o Michael Jackson, o que você tá jogando aí, tá todo mundo correndo, viado, o pessoal tá vendo o cachorro armado no meio da rua, tá correndo, velho, vamos ver se troca de novo, essa zica aqui, puta que bosta, não acredito, galera, tem uma novidade da hora aí que eu não vou falar agora, porque vários Gnu fica só cercando aí, não posso fazer nada, que os caras vai e faz primeiro, vou falar não, mas tem uns bagulho da hora aí, ih, voltei com a machadinha de novo, ah, vai ser sacanagem, sacanagem, vou atacar esse cara aqui, mano, tá com a atiração, ai caralho, ah lá, ficou com o efeito do, do machado, viado, sério, fica aquele efeito, vixi, que brisa, mano, não me mata não, desgraça, é, aí é, aí fica com aquele efeito, sabe quando você tá com machadinha e você mata, aí fica aquele efeito, tem que matar várias pessoas pra ganhar dinheiro lá, então, tá com esse efeito aqui agora, cara, porra, os animais estão perigosos, hein, nosso santos, velho, cuzão corre, viado, pô, mó atiração, virar um pudor, na moral, sério mesmo, mó atiração, galera, se esse vídeo for pro ar, tá indo porque eu tô neurótico mesmo, porque porra, vem cá que eu vou dar uma cheiradinha no seu, no seu negocinho, vixi, as ideias, mano, deixa eu pegar esse cara aqui, vai felada, ô mano, o cara, o cachorro velho, não corre mano, agora eu pego vai vai sacanagem desistir tá latindo aí filho não toma aí ó e aí caralho você tá me atacando aqui não cara e aí eu vou morrer meu desgraça vamos pegar alguém desprevenido o cara vindo aí o cara vindo aí o mas você tá mó goela com esse fuzil na pata aí mano ó o cara tá mexendo no celular pega viado aí esse aqui tá moscando vai roubar toma toma ai caralho eu sou psicótico o dinheiro dinheiro assassino a caixinha de chiclete aqui o cara aqui ó ai peguei ó nossa mano caralho grudou grudou viado vai ser um pitbull olha tirou sangue os caralho mano olha mano a mordida nossa ficou a mordida dos dentes do cara ali viado lá vem traço porra meu machadinho só tá o sangue mano e se mostrando aqui vai levar o cara é isso aí toma toma machadada vou logo a machadada tá bom né vamos se despedir da galera galera é isso aí método é isso aí eu porra não me ataca não desgraça o método é esse solo tá de você andar com os animais armado aí você pode ver o animal que você quer pegar é jogar a granada é que a hora que eles tem hora que aparece com granada tem hora que não aparece mas enfim o método é esse tá se diverte aí deixa aquele like vai dar aquela fortalecida no canal vou ficando por aqui cara e bola desgraçado por que eu não faço você porra mano nem que o cara tá latindo aí galera ficamos por aqui um forte abraço valeu bola king mais uma vez que está trazendo esse conteúdo top do canal valeu demais muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada vai junto